Música Gente assim, o cara fala uma coisa, não e outra, ele primeiro é executivo de futebol do esporte Ele tá na frente de uma instituição que óbvio já passou por Santos, já passou por Internacional Se ele tava acostumado a lá, que eu acho muito difícil falar esse tipo de coisa Eu acho que, não sei se ele passou por momentos complicados lá Ah, passou, porque os Santos começou a brigar pra não cair quando ele tava já à frente Mas eu digo assim, dentro de uma instituição, dentro de um momento, você tem que dosar palavras Eu disse isso com o Wagner Love, eu disse e digo muito isso com o Enderson Moreira Porque quando o esporte empatou em casa em 3x3 com a ponte Enderson Moreira foi pra coletiva e disse, olha, vocês acham que a ponte preta vai se assustar, é? Jogando aqui na ilha, ué? E outra coisa, viu? A ponte preta não foi gol mais em ninguém Só fez no esporte ali e os 3 gols só no primeiro tempo, mas tá tudo certo A diretoria do esporte acha que tá tudo bem Não tem nenhum problema, hoje tá aí doido, é? Como que vai ter algum problema, rapaz? Não tem nenhum, hoje ainda é só um dos melhores treinadores do Brasil Pra Yuri Romão, pra Jorge Andrade, pra carreiras, deve ser E eu fico muito preocupado quando eu ouço tipos de declarações que não me parecem só pra desanuviar Me parecem uma coisa real, verídica, pela tamanha afirmação que o cara fala Ele simplesmente falou, Jorge Andrade, quer dizer Por que a gente vai se sentir pressionado? Pra quê? Se a gente só depende dos nossos resultados A gente não depende de ninguém, não Olha, ele disse isso Ô menininho, deixa eu te explicar a situação Se é que tu não entende, ou tá se fazendo de bestalhado Deve tá se fazendo de doido Mas tem um remédio pra isso, viu? Tem um remédiozinho, você desaparecer Porque o cara dizer um negócio desse Eu falei lá no Instagram E falo aqui É de uma tamanha irresponsabilidade Gigantesca, irmão Gigantesca O cara dizer que só depende do resultado É, tu depende Mas se não fosse a turma Falhando, a turma tropeçando na rodada O Atlético Inês ter perdido o clássico goiano Se não fosse Juventude ter empatado Em casa contra Londrina na rodada passada E empatou com vitória ontem Se não fosse só isso O esporte com atuação ridícula Que eu acho que você não vê Ou você passa pano Mais uma vez Porque a tua cara passa pano Com todo o respeito ao profissional Mas isso não se diz, cara São inúmeras e inúmeras falas Eu não me lembro um ano Que teve tantas falas ridículas De gestores De pessoas que hoje estão Gerindo o Esporte Clube do Recife Eu não me lembro Especificamente assim Sou muito novo Mas estou nesse meio aqui Há muito tempo Não só aqui no meu canal Como em outros canais também Estive E faz tempo que eu não vi um ano De tantas baboseiras sendo faladas Por pessoas que estão à frente do esporte De técnico De jogador De diretor De presidente Que chamou o torcedor do esporte De burro Porque ele disse que quem chama Enderson Moreira de burro É burro Foi E o Romão disse aí Aí a gente tem que Olha aí Entendeu? Aqui ó Né? Comer dinheiro Porque a gente é o doido Da história Quem é o doido Eu torço todo o esporte Tem que comer Amassar aqui E comer dinheiro Porque nesse momento O esporte entra dentro de um hiato Que se não tiver cuidado E que se talvez Até mesmo empatar a comida só O esporte pode sair do G4 Aí A gente vai ficar assim Que coisa boa Ainda bem Ainda bem que Jorge Andrade Falou que Não tem nenhuma preocupação não Que o grupo está fechado Que o esporte está fechado E outra né Jorge Andrade dizendo que Só depende da gente Vamos ficar bem tranquilos Temos que ficar tranquilos Jorge Andrade não falou Esse é um dos melhores Diretores que já passaram pelo esporte A moral que ele tem Ganhou muita coisa Contratou muito bem Tem que se dar moral Pra quem tem moral Pra quem quer E pra quem merece a moral Veja só É realmente Uma das coisas mais ridículas Assim Desparadamente Que eu já vi O cara chegar Pro Globo Esporte E dizer um negócio desse Sabe que vai ser criticado Sabe que a corda A corda ainda vai Prensar muito bem Se ele não sabe como é A torcida do esporte Que eu acho muito difícil Ele está sabendo As duras penas Muito complicado E difícil pra ele Mas ele também escolhe Passar por cenas como essa Agora Quem apareceu Foi Jorge Andrade Quem deveria ter aparecido Foi Yuri Romão Que não aparece Tá certo? Apareceu na entrevista Que a TV Esporte fez Com o seu nego Que é um Que é um senhor Do interior do estado De Pernambuco Que tem uma casa Toda repleta De vermelho e preto Aí Yuri Romão Não, não vem a cara Eu? Não Estamos muito felizes Mas a situação do esporte Você como presidente Você tem que ir lá Quem tem que dar a cara A bater É o cargo máximo Da instituição Que é o presidente Que é aquele cara Que tá gerindo o clube Tem ajuda De vice-presidente De executivo Do jurídico Do VP de competições Mas você é o carro-chefe Irmão Então tem que Teria que ter aparecido Mas não apareceu Isso aí realmente A gente já fica meio assim Mas Jorge Andrade apareceu E ainda falou uma asneira Então assim É patético É patético demais É uma burrice Eterna Desses diretores do esporte Que são casos Reincidentes Que passam Que vem Que vem Que vem Que vem E que as vezes Eles sabem Que vão errar Sabem que vão Estão cometendo Um erro falando aquilo Mas continuam a falar Continuam a confirmar E o torcedor do esporte Fica feito papel de besta Tendo que escutar Esse tipo de coisa Sem poder Falar Discutir Não xingando Mas discutir Sim Tá Só depende da gente Mas qual é a tua confiança Que o esporte vai ganhar Do Mirassol? Hein Jorge Andrade Qual é a confiança Da diretoria Da comissão De jogadores Que o esporte vai lá Dentro de São Paulo No interior Paulista Primeiro que Anderson Moreira Já citou O exemplo do Mirassol Dizendo que o Mirassol Também Isso naquele contraponto Ele disse Olha Vocês acham que a Ponte Preto O Mirassol Sentem jogar com o esporte Aqui Se sentem intimidados Rapaz Isso existe Não é igual daquele Não Mas agora o esporte Vai dentro De São Paulo E quem vai se intimidar É o medroso time De Anderson Moreira Um time que não joga bola Um time que é uma postura Medonha Na altura E a cara do seu treinador Que não dá pra confiar Que não dá pra ter uma confiança Que pena Porque é a minha instituição É o meu clube É o meu time Mas hoje estão em mãos Que a gente não sabe mais Como lidar Ah Nicolas Mas também Adianta demitir Anderson Adiantava Porque com ou sem ele É a mesma meta Com ou sem ele O esporte não evolui O esporte evolui A cada partida A cada partida Anderson Moreira Ele não faz nada no time Ele não consegue melhorar Nada no time O time não entende mais Como é o trabalho De Anderson Moreira Como é a filosofia Se um dia ele plantou lá Se um dia ele exerceu A aprovação do treinador Hoje ele não faz mais Ele pode ser um coach Um coach Que nem é Nem de estilo como isso Mas nesse momento O treinador ele não é E isso é muito gratificante Falar aqui Sabe por que é gratificante? Porque há muito tempo Eu vou dizendo O Anderson Moreira Não quer ficar no esporte Contra o Criciúma Ele pediu demissão Confirmado por Daniel Leal Da Itatiaia A diretoria do esporte Naquele dia que ele demorou A coletiva Aquele empate 3x3 Ele pediu demissão ali A diretoria do esporte Simplesmente implorou Como é Que um presidente Se presta A implorar Para um profissional Cara Quem é maior? É o esporte Ou o Anderson Moreira? Isso é uma coisa Inexplicável Isso é para você ver Onde a gente está Como a gente está lidando Com o campeonato da Série B Que se dane meu irmão Quer ir embora? Vá Pediu demissão? Foi meu amor Cheiro grande no coração Vá simbora Deus abençoe a sua família Tem outros profissionais Que querem trabalhar meu irmão Não é porque ele quer Não quer ficar Que tu vai ficar implorando não Deixa de ser bestalhado Que ninguém Eu não acredito Que tua mãe disse isso Meu filho Se ninguém não quiser Deixa ele ir Vai ficar implorando Para quê? Aí o esporte se submeteu Porque na frente do esporte Hoje está Yuri Romão E a diretoria Quer dizer que a gente Está no balaio De ter implorado Para a Enderson Moreira ficar Mas pelo amor de Jesus Já era para ter saído Há muito tempo E ele sabe E se ele não sabe Eu estou dizendo Já era para ter saído Há muito tempo É um bom treinador? É Mas dentro do esporte Hoje já estagnou É um cara que não faz mais Aquele um dos belíssimos Trabalhos seguros No Bahia foi demitido Com 5 pontos de diferença Para sair do G4 O Bahia disse Olha Meu time não está andando aqui Demitiu Contratou um pior que ele Mas subiu O esporte precisava de um gás novo Precisava não O esporte precisa de um gás novo Pena que presidente Diretor Vice-presidente Não enxerga isso Infelizmente Porque talvez Não são tão torcedores Como os torcedores Como eu aqui Sem querer me gabar Como tantos jornalistas Que estão torcedores do esporte Que dá para ver Cara Está na cara Que o esporte hoje Involui Enderson Moreira Ele sempre tem uma semana De treinamento Sempre tem uma semana Mas o time não melhora em nada Muito pelo contrário O time piora Piora E nesse momento E nesse momento Já era para a Enderson Moreira Estar fora Ah Nicolás Mas também nessa culpa dele não Vai tirar quem agora Vai demitir jogador Vai demitir diretor Ele não vai fazer isso O que tem que sair é Enderson É aquele cara Que também tem Uma passada de culpa enorme Enorme Porque o time Na mão dele Já não rende Ele mesmo disse Na coletiva Contra o Ceará Porque o nosso time Perdeu a Como é que ele disse A consistência Como é Que o O presidente escutar isso De um treinador E dizer assim Olha meu amor Entendeu Cheiro grande no seu coração Fique com a gente Você é um dos melhores Treinadores do mundo Fica aqui Sim Fica aqui Deixa eu alisar aqui um pouquinho Essa tua barbinha Aquele negocinho branco Aqui parece de bolinho Vem para cá É assim É a pão de ló Ou tratamento Do esporte Da diretoria do esporte Para Enderson Moreira Parece Que é Magrão Que está dirigindo o esporte Parece que é Duval Que hoje é técnico do esporte Enderson Moreira Tem o que a ver Com a história do esporte Enderson Moreira Ele está inserido em que Na história do esporte Para ter uma serventia tão grande Para ter uma confiança Tão grande Da parte desses diretores Não irmão Não E a coisa que eu estou mais doente É porque ele pediu a missão E a diretoria novamente Disse Não, não vai não Viu Fica aqui com a gente Você é um dos melhores Treinadores Você é o meu amor Primeiro que você é meu amor Viu Enderson Ai meu Deus Eu não gostaria de escutar não Deus sabe de tudo né Porque Eu acho que um negócio desse Que asneira Que asneira É de uma Também Irresponsabilidade E dizer que o clube Está abaixo de Enderson O clube O esporte não está acima De Enderson Moreira não Está abaixo Porque ele quis ir embora E os diretores Que hoje estão à frente do esporte Pediram, imploraram Amarraram Para que ele ficasse E isso sim É uma vergonha Para a história Para nós Enquanto torcedores Para o maior patrimônio Que foi desrespeitado Por seu Enderson Por Yuri Romão Que não se esqueçam disso E por Wagner Love Três personagens diretos De acesso do esporte De um ano bom Foram comprovados Enderson Moreira agora Que abaixou a crista O torcedor tem razão Se não fosse pelo torcedor A gente não ganhava E por que? Tu não está virando Mais para o torcedor Nas sociais e reclamando Porque tu não é um macho Né? Não porque Por que não é o torcedor Agora que você está fazendo isso Meu amor Me diga qual é o problema Por que Yuri Romão Não aparece Se chamando o torcedor De burro Nesse exato momento Por que? Cadê a cara tapinha Para bater Para a gente conversar Um pouquinho Cadê? Só o torcedor que erra É só o torcedor Que faz merda É? Não Não é não Tá meu amor Não é não E que bom Que está muito claro Para todo mundo Que não é Certo? E só para constar Tem muita gente Que envolve muita coisa Eu não tenho nada a ver Com política Nunca tive amizade Com nenhum presidente Que passou no esporte E nem quero E nem quero Sabe por que? Eu não quero Porque eu quero manter A minha Minha imparcialidade Em relação a todos Elogio muito A gestão de Yuri Romão Na parte financeira Eu acho que na parte Gestiva da coisa Financeira Empresarial No modo ver O esporte de empresa O esporte avança sim Mas no futebol Por causa de amizades Por causa de irmandades Ele deixa profissionais lá Profissionais lá Que pouco fazem E pouco 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 Ajudam O esporte clube do Recife Já são duas temporadas De Jorge Andrade Carreiras Ele inventou um cara Para carreiras Que era vice-presidente Dele botou ele Como VP de competições Mas quem contrata É mais carreira Do que Jorge Então nesse momento É um erro grande Gigantesco De Yuri Romão Mas Ninguém está preparado Para essa conversa Eles lá Porque eles não aceitam críticas Eles só absorvem Para dizer assim Ah não A gente gosta Mas não gosta não Quem gosta de crítica Eles não gostam Eu gosto Quantas pessoas dizem Nicolas é isso Faz isso aqui Valeu meu irmão Gosto Mas tem pessoas que não gostam E Yuri Romão Enderson Moreira É um exemplo disso E eu acho que ele sabe Que ele não é mais bem-vindo No esporte Eu acho que Enderson sabe Que ele não é mais bem-vindo aqui Mas fica porque Ele está pedindo alguma coisa Não Se esporte não subir Quem é que se lasca Eu ou tu Nós E ele Entendeu como é a lógica Cheiro do coração Tá